Cruzando os dedos, esperando a vaga na final. Fala, Bruno. Isso, Cláudio, hoje estamos todos, né? Cruzando os dedos. Bruno, 4-0-6-0-9, tá em quinto por enquanto. Acho que dá? Ah, eu espero que sim. Eu achei que fosse dar um pouquinho melhor, mas se classificar dá pra final, tá bom. A parcial de costas foi muito boa, né? Foi, é... essa parcial onde eu tô acertando bastante. Mas é... eu preciso agora melhorar o peito. E se eu pegar a final, eu vou tentar melhorar a tarde. Bruno, é uma prova que a gente tem aí como referência. Phelps, Ryan Lott, no Brasil, Thiago Pereira. Tem alguém que você se espelha assim, você com 19 anos, já com uma experiência olímpica? Ah, eu me espelho bastante no Thiago. A gente é bem amiga, ele tentando passar bastante experiência. E... é, o Thiago, meu. Vamos torcer então agora. Beleza, vai lá. Cláudio. Maravilha. Aqui ao lado da Daiane, 57-17, Daiane. Quinto melhor tempo das classificatórias. Vai bem pra SEMI, né? É. É... mas uma oportunidade de cair na água. É... pretendo fazer... É... o meu melhor tempo à tarde. E pegar uma final. O que que tá imaginando pra tarde pra conseguir uma final? Que tempo você acha que tem que fazer? Ah, 56... tem que fazer, né? 56... Médio, sim. Agora é descansar um pouquinho. E ser feliz à tarde, me divertir. Então tá, se diverte. Obrigado. Cláudio. Quase um manta, né? Aqui ao lado do Fernando Schaeffer. Schaeffer, 48-67. Melhorou seu tempo de balizamento? É pra comemorar? É, pra comemorar. Ah... o objetivo mesmo era o 200 livre, né? Ter pego a final ali, mas... Ah... eu conversei com o meu técnico ali. A competição não foi como esperado, mas foi um bom ano. E agora é treinar mais pra ano que vem e arrumar o que a gente errou aí. Depois de ter nadado 400, 200, agora 100... O que você acha que... como é que você sai desse Mundial de Piscina Cura? Ah, eu saio... saio feliz mesmo. O objetivo aí era o 200 livre, não foi como a gente queria, mas... Os 400 e os 100 livre aí, a ideia era cair na água o maior número de vezes possível, que isso ia me ajudar muito aí nas próximas competições. Obrigado, chefe. Obrigado. Valeu. Cláudio Schoer, eu volto com você. A gente chega. Obrigado, Cláudio. Estou aqui ao lado do Etienne. Etienne, primeiro você podia explicar pra gente? O coach Alexandre Puciel já até dava essa informação antes. Acho que você teria uma novidade aqui no 50 livre, que foi a virada, né? Virando de costas por baixo. Pode explicar um pouquinho? O Vanzella também já tinha falado com a gente sobre isso. Explicar por que vocês decidiram por essa virada diferente. Logo depois do Finkel, a gente tinha conversado sobre isso. Porque você acaba entrando no nível, eu acabei entrando no nível que, quanto mais lapidar a prova, os fundamentos, coisas que tentem evoluir sua prova, que você baixe mais do tempo, ajuda. E foi uma das coisas que a gente pensou, putz, vamos fazer a ondulação de costas, que você faz muito bem isso no costas. Por que não fazer no crawl, né? Mas eu acho que a minha transição, quando vira do costas pro crawl, que eu tenho que melhorar um pouco. Mas eu gostei muito, eu acho que a gente fez alguns testes nos treinamentos, deram super certo. E essa foi a primeira vez oficial que eu fiz, né? Então, eu acho que, ainda vou ver a filmagem pra ver, mas eu acho que saiu bem encaixado. Imagina que vai manter isso pra semi? Se der certo, sim. Por que não, né? Então, a gente já viu que alguns nadadores já fizeram isso o tempo, e deu certo, né? Mas eu acho que é mais de costume, de adaptação mesmo, pra que isso dê continuidade. Hoje mais tarde, a gente vê na semi do livre e na final do ciclo-costas. É, agora eu vou lá pra trás, vou ver toda a minha pós-prova, como é que eu vou reagir. A gente vai sentar direitinho, vai ver realmente o que a gente vai fazer. Nada impede de nadar, mas também nada impede de não nadar, né? Eu quero muito conquistar esse bicampeonato mundial, quem sabe hoje à tarde. E eu tô muito feliz, eu acho que tá aqui, tá competindo outras provas, três provas já, né, que eu tô nadando. Eu sou muito grata por isso, ter conseguido nadar o mundial, última do ano, junto com vários atletas mundialmente falando, né? Mas a gente sabe que tudo é possível na final. Eu vi isso nos jogos, vou ver isso agora. Então, tá aqui, é bastante importante. Obrigado, Tchani. Valeu. Claudio Schur, volto com você. Ao lado do Felipe Lima, que assistiu essa última bateria, 26-26, segundo tempo. Tá bom pra semifinal, né, Felipe? Tá ótimo, tá ótimo. Tô classificado na primeira série da Raya 4, pra semifinais. Agora à noite é acertar os detalhes, eu cheguei um pouco longe da parede, acertar esse time da Filipina, sair mais forte, sair mais pegado, pra tá fazendo 25 alto, ou 26 bem baixinho aí, pra tá classificando pra essa final. O coach Alexandre Puccial disse que a sua saída foi muito boa, concorda com ele? É, eu acertei o pulo, só que eu acho que eu apreciei demais no time da Filipina, então, por isso que eu cheguei muito longe da parede. Então, é acertar esse time da Filipina, pra tá acertando a abraçada justo na parede, pra tá virando forte e voltando pra bater na frente. Felipe, boa sorte mais tarde. Já tá chegando aqui o Xará, o Felipe France. France, é... Tem a semifinal antes, mas não dá pra não pensar em possibilidade de tricampeonato mundial nessa prova, né? 50 metros é bem disputado, né? A gente tem que acertar 100%, tanto na saída, virada e chegada, nos detalhes, porque senão fica pra trás. Então, na eliminatória da semifinal até, pra final eu vou tentar memorizar o que eu errei, o que eu fiz correto pra tentar fazer de novo e avançar degrau por degrau. Você achou que não fez perfeito, então, hoje, aqui? Agora? Não. Sabia já? Eu acho que por ser de manhã, assim, né? De manhã aqui é meio-dia, não é de manhã, né? Mas eu creio que foi uma prova fraca pra eliminatória, assim. Na eliminatória de Doha, já saiu uns 25. Mas eu nadei tranquilo, essa é a eliminatória, até pra sentir mais a água. E vamos pra semifinal, pra classificar pra final. E aí acertamos os detalhes. Obrigado, Felipe. Cláudio, volto com você. Legal. Bom, estamos aqui com o Fernando Vanzella, o técnico da Etienne Medeiros, pra falar de algumas novidades que a gente já viu, inclusive, da Etienne hoje, nos 50 Livres. A virada dela é uma virada que a gente costuma ver quem tá nadando de costas, né, Vanzella? Pois é, a gente, terminando o Fink, que o biomecânico que trabalha lá com a gente no SESI, o Fabiano, me chamou e falou assim, ó, fiz uma avaliação das provas de 50 Livres dela, aqui com o récord sul-americano, e do recorde mundial dos 50 costas dela de Doha. E aí ele avaliou trecho a trecho da prova, e quando a gente chegou na parte do submerso da virada, a gente viu que o submerso de costas estava num trecho mais rápido que o submerso de crau. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho dentro desses três meses com ela, de ela fazer a virada, continuar na posição dorsal, né, de costas, e aí no último momento virar pra posição ventral. E aí a gente fez vários testes com isso, vários treinos específicos, e ela foi assimilando bem. Então hoje ela nadou, achei que foi bacana, foi uma prova boa, bem constante. Acredito que não foi o 100%, até porque hoje é noite o tema final aí de 50 costas, então no decorrer do processo, a gente vai evoluindo mais nesse sentido. Tem a final dos 50 costas, e vocês decidiram que ela não vai pra semi dos 50 livre, né? Pois é, a gente treinou isso também, sabendo o calendário, que a prova ia ficar 20 minutos antes da semifinal dos 50 livre pro 50 costas, a gente fez alguns treinos específicos disso também, com coleta de lactato, recuperação, e ela respondeu bem, inclusive, nesse sistema todo fisiológico, agora nessa eliminatória pra semi. Mas a gente tá falando do Campeonato Mundial, né? Apesar de eu até acreditar que ela iria, não pode, poderia ou não pode, no 50 livre também, e é uma prova que ela vem crescendo bastante, foi finalista olímpica, é uma prova que pode levar ela muito pra frente, mas a gente tá dando uma prioridade ainda aqui de ela ser bicampeão mundial e buscar esse título mais uma vez pro Brasil. Que busque, que tomara. A gente fica na torcida. Maravilha.